O Alfredo Neto, ele já está lá na Casa do Trabalhador e vai trazer informações pra gente ao vivo a respeito do feirão que acontece nesta segunda-feira na Casa do Trabalhador, a Casa do Trabalhador que tem oferecido diariamente muitas oportunidades de emprego, muitas vagas de trabalho disponíveis, todos os dias praticamente são aí, ó, mais de 100 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador e hoje acontece feirão aqui na nossa cidade, então é hora da gente saber das oportunidades de emprego sobre esse feirão que acontece na Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, às 7 horas e 33 minutos, 7h33, o Alfredo chega com as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Vamos conversar aqui com os funcionários da Casa do Trabalhador que vai nos explicar sobre esse feirão de emprego aonde nesta segunda-feira vão estar aí disponíveis entrevistas de emprego, campanha de coleta de gelatina, entre cursos de como elaborar um bom currículo, entre outros. Vamos conversar com uma das pessoas que está encabeçando esta ação para que as pessoas possam ser atendidas atendidas e possam ser recolocadas no mercado de trabalho e, é claro, a Terezagoso, que é uma das cidades que tem uma das maiores ofertas de emprego, consegue colocar aí uma boa condição para aquelas pessoas que estão buscando emprego. Infelizmente, a gente vê que a maioria é a falta de qualificação que acabam sendo barradas para o próximo passo e a gente está vendo que durante esse feirão também vai ser ofertado até esses cursos profissionalizantes. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, hoje a gente tem bastante oportunidade de emprego e temos os inícios do curso também, um curso de design de sobrancelhas e a gente espera receber a população que está em busca de novas oportunidades, até mesmo se qualificar, tem até do primeiro emprego, muitas empresas não estão exigindo experiência e tem a questão também da distância, às vezes o trabalhador vê a vaga, só que ele acha que é um pouco longe e aí que vai, as pessoas têm que ter um pouquinho de senso na hora de, olha, eu preciso trabalhar, eu tenho oportunidade, eu vou ter que me estreitar o horário da empresa, pelo menos por hora. E, enfim, teremos as palestras na casa, né, postura, temos palestra com a psicóloga, é um evento assim, um feirão de vagas que vai, inicia hoje e se encerra na sexta-feira. Nesse feirão, quais são as vagas que estão disponíveis, quais são as empresas, tem empresas parceiras que estão com vagas exclusivas, específicas, como que ele está funcionando? Olha, tem bastante empresas parceiras, dentre elas temos o Atacadão, Metal Frio, Cortex, é, qual mais, tem sempre o Mercado de Casa, que é parceiro nosso, dentre outras, né, tem a área do transporte, cada vaga tem uma função diferente. Dessas vagas que hoje estão disponíveis na casa do trabalhador, tem alguma que merece aquele destaque especial, que está com uma demanda boa, que está com aquela necessidade urgente? Olha, na verdade, estão todos, todos os parceiros estão meio desesperados, assim, em preencher suas vagas. Porém, a que se destaca, que as pessoas sempre buscam, é na fábrica, né, Metal Frio, Cortex, essa aí, o trabalhador sempre busca essa, essa, essa parceria, né, das indústrias e gostam de trabalhar nesse regime, né, que tem o transporte e tudo mais. Muito bem, muito obrigado. Fernando, tenha boa semana. Então, para você que quer se qualificar, você que quer se colocar no mercado de trabalho, essa semana a Casa do Trabalhador vai estar com essas vagas importantes para você e também com essas oportunidades, tanto como as vagas de emprego que estão disponíveis, como também alguns cursos e também qualificações para os trabalhadores, inclusive para aqueles que querem fazer um currículo que chame a atenção e que seja destaque na hora de ser analisado ali por um gerente de RH, por um gestor de RH para aqueles que querem se colocar no mercado de trabalho. A hora é essa e o local é aqui na Casa do Trabalhador, na rua Dr. Munir Tomer, no centro de Três Lagoas.